Música Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Clef Falcon X E eu vim trazer mais um gameplay comentado pra vocês Primeiramente eu vou falar um pouco da classe que eu escolhi Eu escolhi uma classe com a K-74U mais Rapid Fire A K-74U porque é um mapa de curto alcance Mais o Rapid Fire que vai dar uma rajada mais forte Os perks utilizados são o Scavenger, Slate of Hand e Hacker Scavenger pra pegar munição, pegar os itens que forem necessários durante um mapa Até porque o Rapid Fire gasta bastante bala, então isso ajuda bastante Slate of Hand pra trocar de munição mais rápido e mirar com mais eficaz E o Hacker pra ver os equipamentos que forem espalhados pelo mapa Tá legal? Slate of Hand Pro é o único que eu consegui no entanto Mas conforme for eu vou habilitando os outros perks Itens que forem escolhidos O Letal é a frag, porque como é um mapa de curto alcance Eu acho que não seja necessário sem tags pra lançar as bombas E uma longa distância Flashbang pra chegar, que eu gosto bastante da flashbang Apesar de não ser tão bom quando concurso pela velocidade de lançamento E o Claymore pra espalhar durante o mapa e pegar alguns inimigos Bom, vamos começar aqui o Gameplay É... Foi um Gameplay que no entanto Foi razoavelmente bem Não foi um Gameplay que eu fui muito, muito bem Normalmente tem vários Gameplays que eu vou... É... Bem Eu ia falar bastante bem, mas acho que ia ficar terrível a minha fala Aí logo de início eu pego aqui um First Blood First Kill Vou mais à frente, procuro os inimigos Vejo que tem um ali no canto Mas acabo... É... Encontrando dois e acabo morrendo Lanço a frag Tenho o consumo bastante de lançar a frag Exatamente nesse lugar No Summit Corro atrás de mais outro kill Vejo que aquele kill eu não vou conseguir pegar Eu volto da minha volta E tento pegar outro kill Mais à frente contra o 1 Pego ele fácil Vou até o respawn do inimigo Não encontro ninguém No entanto eles trocaram de respawn Tento pegar aquele kill Mas ele tá numa distância grande O C434 é pra curta e média distância Vejo que ele vai retornar E pego ele com a frag Procuro dentro dessa sala Que normalmente tem bastante inimigo A Claymore me dá um dano maior Mas acabo morrendo pra esse inimigo Logo à frente Abaixo da escada Procuro mais kill Que normalmente nessa sala tem bastante Que não havia dito Vou pela parte de baixo Eles tanto se encontram na parte de cima Como na parte de baixo E vou até o respawn deles Pego um kill fácil Aqui no respawn Quer dizer No respawn não Próximo ao respawn Novamente o outro kill Vejo que ali com o hacker Tem uma flame Porém como aquela flame era do inimigo Ela desaparece Depois eu acabei de matar ele Vejo pelo Pelo minimapa Que se encontram inimigos ali Pois vai play Pego esse outro kill Simples, rápido e fácil Lanço uma frag Caso se encontram inimigo Pego outro kill com o hipfire E já vou a faça de mais outro Mais um kill Mudo Solto o L1 E volto pra câmera normal E agora do kill kill Pra A movimentação Do meu personagem Ser mais veloz Consigo Como vocês podem ver O kill streak Vejo uma flame Ali Porém Para que não Perca um hipfire Mais alto Prefiro não correr o risco Provavelmente teria alguém Virando em mim Porém Acabo Infelizmente morrendo Para esse cara E perder Um belo Super gun Tá um kill Vejo ali Que ela Play E o V Que tem um kill ali Um kill não O inimigo ali Que no caso Vira um kill Vejo ali Que ela E o V Novamente Que tem inimigos Porém Estão na parte de baixo Dou meia volta E pego ele Novamente Repetify Refresh Prefiro Pega esse inimigo Porém Acabo morrendo Em seguida Pelo Ghost Eu acabei Não enxergando No IOB Procuro os inimigos Novamente Dou uma volta Pelo mapa Deixo Deixo aquele kill Para eles Que no entanto Eu não conseguiria pegar Vejo ali Novamente Pelo Yenbi Que tá vindo alguém Porém Meu amigo ali Pega ele Lanço uma frag E ali Eu consigo encontrar O inimigo Porém Como ele tá Numa distância Um pouco maior A casta 34 metros É eficaz Minha mira Também não tava Muito boa Pega o frag Pega o kill Ali Lanço no frag Em seguida Pega esse kill Porém Morro pro Inimigo Atrás Que foi uma Realmente Muito ruim Esse kill Eu poderia ter Prevenido ele Mas acabou morrendo Ali Chama a atenção Naquele kill Chama a atenção De mais outro kill Mais outro kill Que eu tô Falando aqui besteira Mais outro inimigo Porém acabou morrendo Não deveria ter Tentado caçar dois Ao mesmo tempo Se posso dizer Caçar Se é que posso dizer Disso Eu coloco normalmente O inimigo Ali encontro Mais um Porém Ele não é tão Eficaz A casta 34 A mira dela É um pouco Precisa Até porque a arma Ela pula bastante Então É É bacana Pra você fazer Com a casta 34 A rip fire Logo em seguida Mirar No inimigo Com a linha Porque aí Você tem como Fazer com que Ele perca O foco Em você Ele perca A mira em você E aí você Passa uma Até ele Com mais eficaz Com mais eficiência Até porque Você tá utilizando Na casta 34 A rip fire Que aumenta bastante O range Da arma Aí pega ali O inimigo fácil Com a linha A rip fire Você tem que Colocar ali Pelo minimap Pelo AUV Veja aí Novamente Pelo mato Tem mais Mais inimigos Porém Acabou morrendo Lanço a granada Porque sei Que naquele Redor Tem mais inimigos Novamente Acabo Morrendo Como se diria Traçamente Eu Vergonhosamente Eu acho Que ficaria melhor Acho que Traçamente Eu acabei fazendo Uma neologia Aqui Terrível Abominável Se vocês quiserem Procurar O que eu quis dizer Procure general Craço Ou erro Craço Na internet Que vocês vão entender O que eu tô dizendo Pego Pego Deis kills Perdão Pego Um kill na faca Outro Seguido E finalizo O terceiro Essa finalização Acho que foi a mais Bonita Uma das mais bonitas Que eu já fiz Tá legal Espero que vocês Tenham gostado Bastante Desse gameplay E não esqueçam De comentar Por favor Positive E não se esqueçam Também de escrever Fazer com o meu canal Que eu posso trazer Bastante conteúdo Legal pra vocês Tá legal Bom gente Eu vou ficando por aqui Espero que tenham Realmente gostado do vídeo Um forte abraço A todos E até a próxima Tá legal Fui